Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arla e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo a troca de reparo pra você que tem um super twitter e tá querendo aprender como tá fazendo a troca do reparo e você tá na dúvida, muitas das vezes seu som parou, pode ser isso aqui, o reparo isso aqui queima fácil, porque é um cobre bem fino, um fio então muitas das vezes um curto ou qualquer outra coisa, ou uso mesmo, acaba queimando então eu vou estar mostrando pra vocês de uma maneira bem prática, bem objetiva, tá bom? então quem puder já se inscreva no canal aí embaixo deixa seu like que vai estar ajudando a crescer o canal, beleza pessoal? então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo? Então pessoal, pra você que tem seu super twitter aí e tá querendo saber como tá fazendo a troca de reparo, né? Reparo pra quem não sabe, é uma peça que fica dentro, né? e costuma tá queimando pelo fato de ser um cobre bem fino aqui, um fio então dependendo pode estar queimando e vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo a troca desses dois modelos que são muito vendidos aí, esse aqui que é só de rosca e esse é um modelo parafusado, tá? vamos começar por esse aqui, ó, de rosca esse aqui é o modelo da Champion, tá? aqui na minha região a gente vende muito dele tem os modelos da Champion, o mais antigo, que é parafuso aqui, ó você vai estar pegando uma chave, Philips, vai estar enfiando e vai desparafusar vai ser igual o outro que eu vou mostrar mas esse mais novo, eles modificaram, né? você vai estar segurando aqui, ó, na parte de cima botando a mão na parte de baixo e vai se enroscando, tá vendo? aí você vai puxar, ele destravou ele é só na pressão, beleza? aí você vai estar pegando o reparo queimado ou o que você acha que está queimado, né? porque talvez se você quer fazer a troca do mesmo jeito, na dúvida já comprou, né? e vai estar colocando o outro aqui, ó tá vendo? tem um lugarzinho certinho de encaixar uma dica que eu dou aqui, já que você vai estar desmontando o seu dá uma limpada aqui, ó enfiar um pedaço de papel, fita isolante, dá uma limpada só cuidado quando ficar nada lá dentro porque aqui que eu reparo fica e acaba ficando bastante sujo com o tempo se o Twitter for mais usado aí beleza colocou o reparo aqui, na parte certa na capa também, aí tem a trava aí tem o buraco aqui, ó que tem a frentezinha de solda os fios você vai estar encaixando aqui, ó e vai estar girando pronto, travou simples demais, trocar o reparo desse aqui não precisa nem de ferramenta, beleza, pessoal? só um ferro de solda pra você estar soldando um fio e um detalhe aí, ó pra você que está fazendo a instalação sempre usar capacitor, tá? o capacitor de Twitter usado aqui, que eu uso esse modelo aqui, tá? chiclete, né? muita gente fala ele é soldado aqui, ó no positivo, tá? no mais você está fazendo a solda dele aqui aí depois que vem o fio aqui fechou só esse detalhe pra não estar queimando, tá? beleza o reparo desse que eu troquei costuma ser esse modelo com o buraco no meio tá vendo? esse modelo aqui, ó pra você estar comprando agora logo esse outro aqui, ó esse outro aqui ele é mais trabalhado um pouco você vai pegar uma chave Philips esse modelo aqui é o da Orion, tá? mas tem várias marcas que são assim você vai ter uma chave aqui que vai desparafusar são quatro parafusos, tá? a maioria dos Twitter é parafusado, tá? então esse modelo aqui é o que mais se encaixa pra vocês aí que você está vendo o vídeo provavelmente você vai estar desparafusando ele beleza o parafusou, o parafusou são quatro, tá? aí você vai levantando aqui já vai sair tá vendo? desparafusando ó só desapertar mais que vai sair tudo tá vendo? os parafusos acabam ficando mais jambrado, né? mas agarrado pelo fato de esses Twitters costumam ser muito antigos então ele vai agarrando você vai com jeitinha que na hora ele sai beleza? saiu aqui você tira os parafusos já aproveita para dar uma limpada na carcaça esse modelo aqui o reparo dele é diferente, tá? tá vendo? ele já é tampado no meio você faz a limpeza aqui pega o reparo novo tá vendo? que aqui tem um cortezinho e ele tem um plástico a mais então esse plástico encaixa lá tá encaixando mesma forma que a gente tinha o dinheiro que a gente vai colocar vou tá colocando ele aqui ó de frente essa parte tem o corte você vai tá colocando encaixa direitinho encaixou direitinho o que você faz você vai parafusar né? no caso aqui já ficou um parafuso aqui pra trás né? a gente começa já por ele apertou apertou os outros sei que você já viu o que interessa já deve estar saindo do vídeo mas continua até o final que eu vou tá dando algumas dicas pra você aí beleza? apertou bonitinho apertando todos aqui pra ficar completinho o vídeo né? beleza apertou trocado o reparo dele esse é o buraco tá? a gente tem que usar o tweeter aqui observação colocar capacitor também porque o capacitor ajuda muito gente muitas das vezes você liga seu som e acaba saindo muito grave ou um som muito forte pros tweeters e o capacitor ele filtra ali né? não deixa passar aquela frequência toda e acaba segurando a onda mas eu reparo e dura mais tempo tá? só essa dica não deixa de colocar capacitor gosto demais sendo que você ligar até a senha ele grita muito mesmo acaba que tem que incomodar beleza? só essa observação capacitorzinho esse modelo que eu uso aqui ó tá vendo? 225K 250V beleza? a dica é essa pessoal então é isso valeu então pessoal chegamos ao final né? gostaram da dica aí? conseguiu fazer a troca do seu? qual super tweeter você tem? viu também a dica do capacitor né? que eu deixei pra mostrar pra você que tá acompanhando o vídeo até o final aí então pessoal muito obrigado deixa nos comentários aí vamos interagir beleza? então brigadão até a próxima